Amor, você tá nesse mistério desde ontem, falando que foi over 3 horas, que tinha uma surpresa. Não, mas não é pra você, é pro Renato. Renatinho do céu, chegou o seu momento, pai. Vou fazer uma surpresa pra você. Eu preciso de um Amei e um chuteiro, viu? Rapaziadinha, a gente tem duas opções. Land Rover na pista é o arraso, ou a velar do Renato. Rapaziadinha, tamo chegando aqui no Shops. Chama, pai. Esqueça tudo. Vai, rapaziadinha, achei uma vaga. Tem essa, ó. Essa aqui. Tem essa aqui. Rapaziada, a Nath tá louca num tênis ali, ó. Ela não para de olhar. Olha lá. Deixa eu vou dar o tênis pra ela. É nada, vou ficar olhando o tênis lá, tá vendo? Ah, não. Rapaziada, eu vou comprar um... Meu presente pra minha mina, né? Tá legal, né, mano? Não tá hoje à noite, tem uma pá de uma rachada. Chegou a chuteira, vamos ver. Olha lá, ó. O que você tá fazendo aí, menina? Tá vendo a estrela, amor. É bom, hein? Gostou? Sai daqui, pai. Aqui, ó. Acho que ia me dar. Deixa que eu me dar, Raulinho. Fora. Ai, rapaziada. Ele trouxe aí o tênis. Ela gostou mesmo desse tênis aqui? Ela gostou bastante. Gostou bastante. Falou que vai vir buscar amanhã. Que agora ela tá sem dinheiro. Olha lá, rapaziada. Ela tá provando ali, ó. Eita, tá vendo pra cá? Passa pra lá. Passa, passa, passa lá. Olha, rapaziadinha. Ficou, mano. R$1229,91. Ih, como chama, pai. Olha, rapaziada. Deu R$1169,99. Mano, comprei vários bagulhos. Deixa eu colocar aqui minha senha. Prontinho, rapaziada. Coloquei minha senha. Deixa eu ir pra cá pra pegar a internet. Aí, rapaziadinha. Pagamento feito, mano. Mano, o Renato e a Nath acabou de ganhar um mega presente, pai. Vamos, amorzinho. Comprei pro rei. E aí, parça? E aí, parça? Vou voltar amanhã pra comprar eles. É? Rapaziadinha, tamo aqui na quadra, mano. Já vamos começar o grande futebol, então. Mano, time vermelho versus o time preto. Mano, de novo, eu tô contra o Renato. Se bota idiota. Eu amo esses caras. Casco, velho. Ô, vamos começar, então? Bora. Bora, então, rapaziada. Amorzinho. Oi, eu vou me ainda, Neném. Um beijo, tá? E aí, gente. Gostou do seu manhão? Gostei, amor. Vou usar. Domingo. Amor, amanhã você vai comprar a chuteira pra jogar com nós, né? Vou. Então tá bom, amor. Então, Neném, agora eu queria muito ficar aqui pra assistir, até pra jogar, mas eu tenho Muay Thai. Então tá bom, Neném. Mas na próxima, a gente joga no mesmo time, tá bom? Tá bom. Te amo, tá? Tchau, Neném. Também te amo. Tchau, meu amor. Mano, eu comprei uma chuteira pra ela, rapaziada. Eu comprei uma chuteirinha pra ela. Bora, bora. Vamos começar, então. Bora, bora, Felipão? Bora. Bora, pai. Rapaziada, depois que acabar esse jogo, eu vou fazer uma surpresa pra Nath, dando uma chuteira novinha pra ela. Bom, rapaziadinha, cheguei já aqui no futebol. Mano, braba demais. Renato tá aqui com o meu carro, eu vim com o dele. E agora, meu parceiro, será que ele ficou bravo? Mano, é o seguinte. Vou pegar aqui agora o presente do Renato. Bora, rapaziada. Peguei aqui minha chuteira, peguei a chuteira do rei. Amor, vamos lá? Partiu, vamos ver a reação dele. Será que vai gostar? Acho que vai, hein? É bonito, hein? É bonito pra caramba. Tá ligado? Né, pai? Ah, vou pra machucar assim, eu não quero presente, não. Mano, aí tem uma caneleira pros caras não te bater. Bate mesmo assim. Não é pra bater. Bate em cima. Ó, caneleira. A caneleira é uma e vagabundo, hein? Ô, Luga, essa caneleira é só pra você colocar por dentro do neão. Vou comprar outra bola, pros caras não tem outro chute na bola. Com a força que ele deu ali, a bola vai... Olha a chuteira, mano. Nossa, mano. Olha essa chuteira, pai. Ih, sai deu as óleas de gordura. A minha também, Liga. Essa aí, nossa. Nervosa, né, mano? Verdade, verdade. Essa aqui os caras jogaram na copa, mano. Essa aqui é uma boquicha. Essa é tão boa que ela deve até com chulé, né, Léo? De botinha assim, ó, é melhor. Daí não vira, não. Nada a ver, nada a ver. Eu também gosto de botinha. É meio de botinha. Ô, seguinte, Rê. Seguinte. Seguinte, Rê. Esse aqui, ele veio com aquele bagulho do Zoom. Ele explicou certinho lá na hora, mas eu não entendi. Ele falou que tem um ar-condicionado aqui embaixo. É tipo que amortece a queda, né, moço? É, amortece na hora que você corre. E como você tá fazendo academia, você tá emagrecendo, é bom, mano? Cara, você acabou de ser de gordo. É, Léo? Você tá me atacando por quê, Léo? Não, eu tô falando que é bom. Você não falou que o outro doia seu pé? Bonita, hein, mano? Gostou? Essa aí, mano, é caríssima. Caríssima. E é bonita pra caramba. E eu ia aproximar não. Isso aí, ó, eu falei 1.200, mas custa 890. Achei muito pesada e tudo isso. O louco, é, mano? Os caras jogaram na Copa. Essa aí é a mais cara que tem na loja. E esse é o meião branco? Esse é o meião branco? Eu quero. Ô, trouxe mais meião pra você. Ah, eu não. Mulher comprou... Tá. Então, você... E eu vou jogar com um também. Ih! Aí, ó. A minha é STI laranja. Ah, cara velha. Agora que ele tá com a nova, pode gastar, né, mano? Pois é, né? Não, os coletes não veem? Veem, tá lá no carro. Pouco, isso aqui, assim? É, você coloca por dentro. Aqui? É. Aqui. Ah, vamos só, a canela é grande, né? É, mano. Por isso que eu falei, de criança? Quanto tá morrendo? Mano, eu comprei uma adreza pra mim. Não sabia que ela é tão pequena? Vai, coloca aí. E o cara falou que essa aqui é melhor do que aquela com elástico, tá ligado? Agora eu falo pra você, hein? Ó. Agora é jogador, hein? Ó. O pescoço pra baixo é canela. Vai, pai. Pode vir, pai, que eu tô protegido. Pô, bagulho, juro. Graças, ó. Ó, é bom, hein? Ó, é bom, hein? Nossa. Bom, rapaziadinha. O Renato acabou de colocar a chuteira no pé, mano. Olha como que ficou o bichão. Gostou, nego? Mano, eu... De verdade? De verdade mesmo? Eu sei que eu lacei agora ela. Agora eu vou ver no capo se ela é boa, né? Mano, ela falou... Porque eu volto rápido, né? Uhum. Mas eu faço bem. Se a chuteira faz gol sozinho. É, mano. Pelo preço dela, eu acho que ela é de controle remoto, você é mancada. Mas ninguém toca pra mim, mas... Olha aqui. Não, deixa ela parada ali que ela faz mais bom. Que chuteira bonita, mano. Agora a gente vai jogar. Rapaziada, não perca o vídeo do jogo que a gente vai fazer agora. Tá a rapaziada toda aqui, ó. Chama, pai. Chutou. Pro gol. Ô. Até o Carlão vai jogar hoje. O Carlão não consegue correr dois minutos. Tá a porra, Carlão! Vai matar o goleiro. O tamanho do Carlão jogando. Meus amigos, mano. Estamos no outro dia aqui. Mano, num jogo de futebol muito, muito massa, tá ligado? Colou a rapaziada toda aqui. E agora? É hoje, hein, pai. Ah, você não tem chuteira também? Não. Mano, nem tem dos meus amigos sem chuteira. Tem uma lá pra jogar no dia do campinho lá. E eu falei, mano, eu vou comprar uma pra jogar lá e aqui. Aí, não, não. É um jogão. Pega essa aqui pra mim, que o dia vai ser legal. Tá bom. Nem jogou. 14 horas na chuteira, joguei 15, 20 minutos. Deixa eu te mostrar uma coisa, pai. A Nath vai jogar hoje. Olha a chuteira que eu comprei de surpresa pra ela. Não comprei também, não? Mano, eu comprei chuteira pra todo mundo. Mano, não tô aguentando, meus amigos, juro. Olha aqui, rapaziada. Eu acho que vou ser contemplado também, mano. Eu acho. Caraca. Bonita ou não é? Bonita pra pegar. Aí, ó. Tem que ser assim, hein, ó. Tem que ser de clavinha, assim, ó. Você pode dar uma queda da Nike também, viu? Tá bom. É só uma... Você viu o que eu comprei pro Renato? De ouro? Eu vi, bonito de ouro. Nossa, mano. Massa. Eu comprei no mesmo dia que essa daí. Então, ó. Você vai ter que voltar lá. Eu vou te ajudar a entregar, então. A Nike já daqui a pouco já vai chegar, rapaziada. Assim que ela chegar, eu já vou dar a chuteira pra ela, tá ligado? Mano, por enquanto, vamos ver se o chute do pai tá calibrado. Tá, Thiago, segura aí. Vamos ver se o pai tá calibrado, seu time preto? Ó. Aí, amanhã eu não consigo fazer isso. Você acredita que eu não consigo fazer isso? Sério? Mano, é de boa, rapaz. Você tem que só pegar o jeito da bola, tá ligado? Mano, esperar a Nike chegar, então. E vamos entregar a chuteira pra ela. Vamos ver se ela vai gostar. E hoje eu chamei ela pra jogar um peliguinho com nós. Vamos ver se ela vai dominar o tempo, porque ela fala que domina mesmo. Porque ela fala que joga bem. Vamos ver. Vamos. O coronadinho chegou agora. O tamanho acabou de ganhar também. Mentira, sério? Ah, então vem cá. Segura aqui. O que tá acontecendo? Vem cá, Thiago. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ela vai vir, mas é verdade. Olha ali. Amor, vem cá. Vem cá. Oi, mãe, tudo bom? Vem aqui embaixo rapidinho pra vocês verem como é uma quadra. Uma quadra de câmbio. É, vem cá, desce aqui. Eita, desgama, 10 quilômetros. Fala aí. O que tem aqui dentro? Eu não sei, entrega ela. Ah, eu acho dela. Você não entregou até hoje? Não. Coloca aí dentro com essa blusa, viu? Olha a maior blusa que eu comprei pra você. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Amor. Amor, tô preparado. Você vai jogar de Jordan? Vai jogar de Jordan. Ah, não. Esse Jordanão. Ah, não, mas você vai jogar de sua blusa com ele? Olha, eu tô super... Não, porra, não, porra, não é essa aqui, ó. Pretinha? É. Pê cê gosta do presente. Amor, 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 amor. Se for o que eu tô pensando. Pê cê gosta do presente? Se for o que eu tô pensando, amor. É? Aham. Mentira. Vê. Mentira. Mentira, amor! É ela, rapaz. Pô... Não, não, não. Não, não, não. É, vamos parar. Vamos parar. Gostou, amor? Gostei. Morro, céu. Vou comprar um meão também. Branquinho. Branquinho. Anuquinha. E uma chuteira ali. Olha o que eu ia jogar hoje, amor. Cê tá doido aí, igual o Thiago. De Jordan. Mano, vocês... Você vai jogar de Jordan também? É, ué. Por quê? Porque alguém falou pra mim comprar um tênis. Compre um tênis de campo. Ele comprou de... Você comprou de cravo? 400 horas de tênis de cravo pra usar uma vez. Boca, mas... Ah, não. Morro, acredito, mano. E rosinha ainda. Gostou? Coloca ela no pé. Vamos ver se fica bom. Mano. Não, 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 não. Tem banca dentro. Cê não sabe fazer vídeo? O quê? Tem que ser mágica. Cê vai... Eu vou jogar aí pro cês, o pé vai... Vai tá nos seus pés, filha. Cê não sabe... Então vai. Duvida? 3, 2, 1 e... Fazeada, olha só como... Opa! Calma. Olha. Não. Não, tô no lugar. Vem fazer inveja, amor. Vem fazer inveja. Vamos aí, como ficou massa, né? Olha, Lili. O que que cê achou do meu look? Agora tem que jogar bonita, né? Ah, agora eu vou representar, Lili. Agora eu vou representar. O kit é do Corinthians ou qualquer outra coisa. Ah, não é desse? Não, Corinthians não. Rapaziada, se liga na chuteira só que eu colpei pra Nath. Mano. Ninguém tá escutando, né? Ninguém liga pra mim. Mata, né? Sim. Pô, você tem que fazer inveja, amor. Pô, eu vou chegar lá. Tem que passar a chuteira, gente. E pro cunhado não tem nada. Chama, chama. Cunhado aqui jogando no pé, ó. Ô, eu juro. Sabe quem já me pediu chuteira nesse vídeo, já? O Thiago, de novo. Mais um. Mais um. Mais um. Vai dar uma listinha. Ô, agora vem cá. Gabi, representei, né, pai? Não, ó, quem ganhou chuteira também. Esqueça tudo. Mano, peguei uma antiga do Renato, que eu dei uma nova pro Renato. Ó, eu tô chamando de sapatênis, minha chuteira. Quem? Falou? Você não é chuteira, não. Você vai jogar com esse negócio. Você cala a boca, Julinho. Olha, nervosa, pai. É aquele ditado, né? Vai ser legal, hein? Qual? A nova chuteira do meu amigo. Rapaziada, quem não tiver chuteira, o Léo vai dar de presente. Ó, amor, você gostou, amor? Amor, eu gostei muito. Eu não tinha chuteira assim pra jogar. E eu sempre jogava em campo assim. Eu também. Sério? Campinho, sabe? Ó, então vamos fazer o seguinte. Vamos jogar e vamos ver se você vai dominar aqui a sua nova chuteira. Olha, é bonita, né? Amor, você tá num time só de molecada. Eu trouxe aqui pra ver se você vai ir. Tá ligado? Pra ver se você manda bem mesmo. Você falou que jogava bola. Manda aqui, ó. Toquinho, toquinho, toquinho. Gol, entendeu? Demorou, é isso aí. Tá bom? Tamo junto. Aí, ó. Rapaziada, pega a chuteira da minha mulher, pai. Eu tava jogando nesse campinho assim, morde grama sintética. Eu tava meia tipo de sal. E eu ficava deslizando assim, ó. Não, é horrível. É horrível. Tem que ter... Agora sim, ó. Pra vir. Agora sim. Bora, amor, vamos jogar. Bora, bora. Bora, aê. Uh! Tá valendo, tá valendo? Tá valendo. Eu tô tomando o seu bobo aqui. Tá. É, vai, vai. Mais uma. Quase deu certo, hein? Ô, cê é louco, moleque. Tá abelidoso demais. Não corre por nada. Nossa, que golaço. Meu Deus. Agora eu tô com dois marcando, meu Deus. Meu Deus. Certinho, Dê, irmão. Certinho. Boa! Ah, não é isso, por quê aqui? Passou por baixo Põe na perna dele que ele não faz Porruco Põe 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 Se eu conseguisse ser tão bonita, vamos que agora é nossa, vem o cê com ela, vem o cê com ela, eu não aguento, minhas pernas curtinhas demais Mentira, isso aí, boa gatinha, linda, é rapaziadinha, ganhamos esse jogo, Boa time, boa, foi bom pra caralho, valeu, foi amor, parabéns, jogou muito, foi pra você esse gol, amor, gostou? Pra você esse gol, obrigado, gostei, nossa, eu morrendo, gostou neném? Gostei, amor, partimos, é agora de novo, hein? Então é isso rapaziada, vou deixando esse vídeo pra quem você gostou, deixa o like mano, valeu, falou e fui!